O esporte vai ter que ter muita atenção a esse setor e o Sampaio certamente vai apoiar bastante por ali. Dominou o Rafael Vila. Aí de novo acionado o Pimentinha, vai pra cima do Sander. Cruzamento feito, Poveda! Gol! Na chuteira do Pimentinha, olha o cruzamento dele, Renata, pro artilheiro Gabriel Poveda, o Sampaio tá na frente. Wilson Júnior, Igor Catatau faz o giro, leva vantagem, toca pra trás, Gabriel Poveda, ajeitou, vem a batida pra fora! Duas opções aqui de cobrança, Rafael Vila deixou pro Pará, cobrança com o pé esquerdo, mas aberta, de cabeça pro gol! Gol! Pra cabecear pro gol, Igor Catatau! Aí de novo subiu muito, hein? O Sabino ficou no chão. Vila, Gabriel Poveda dispara, tem Ferreira acompanhando pelo lado esquerdo, aqui do lado direito o Pimentinha. A bola é pro Ferreira, dentro da grande área, dominou com o pé direito e bateu de canhota, jogou longe. São dois na barreira, ficou apenas o Pimentinha, Giovani, de cabeça, Kaique! Gol! No placar do Castelão em São Luís, na cobrança de falta do Giovani, na primeira trave, a entrada do Kaique! Foi travado ali, bloqueado pelo Mateuzinho, Juba, Sander, vai bater cruzado, Nilson Júnior de carrinho, consegue afastar o perigo. Viu, não tem do que pedir perdão. Vem cruzamento do Pará! Cabeçada pra fora do Igor Catatau! Mateuzinho! Boa bola pro Poveda, ele contra o Sabino, chegou primeiro o Gabriel Poveda, rolou de volta, Mateuzinho foi pro chão! O árbitro marcou o pênalti! E de acordo com a regra, o árbitro só rebaixa a punição disciplinar quando o jogador, defensor, disputa a bola. Chance de aumentar aí a sua distância pros concorrentes, a artilharia do campeonato, Gabriel Poveda, pé direito, na bola! No gol! Pro meio do gol, sem chance na movimentação do Carlos. O esporte precisa resolver logo, Cabral, essa questão do técnico? Já era pra ter resolvido, lembrando. Contratação e treinador, tem que ser muito urgente isso, tem que resolver essa parada logo. Nadson, passou o Mateuzinho, bola pro Rafael Costa, ajeitou, bateu no canto! Gol! Chute cruzado! Quatro pro Sampaio Correia! Um pro esporte! Quatro pro Sampaio Correia!